O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos ex-deputados estaduais de Mato Grosso, José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. Os ex-deputados foram acusados de atos de improbidade administrativa praticados quando eles estavam no comando da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Segundo o processo, eles teriam se apropriado indevidamente de dinheiro público por meio de uma empresa de fachada que recebia cheques emitidos pela Assembleia Legislativa como remuneração por serviços que nunca foram executados. Em primeira instância, eles foram condenados a devolver mais de R$ 2,5 milhões e também perderam os direitos políticos por cinco anos. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mudou a sentença e aplicou apenas a sanção de perda da função pública para José Geraldo Riva e Humberto Melo Bozaipo. No STJ, o relator ministro Sérgio Cuquina manteve a suspensão dos direitos políticos e a multa aplicada aos envolvidos, por entender que não houve excesso ou desproporcionalidade na decisão.